Amigos, mais uma notícia quentinha, vindo direto da corte interamericana. A corte internacional, não sei se vocês sabem, eu contei para vocês esses dias, mas você que não viu o outro vídeo, a África do Sul entrou com um pedido na ONU dizendo que Israel era um país genocida. Eles estavam pedindo para que Israel fosse considerado um país genocida, que Hamas deixasse de ser atacado e que, enfim, a guerra parasse, cessasse. O que os órgãos de segurança internacionais decidiram? Então, detalhe, a África do Sul pediu isso e Brasil assinou junto com a África do Sul, o nosso anão diplomático Lula. O que aconteceu? A corte interamericana decidiu que, primeiro, Israel não é um país genocida, segundo, que Hamas solte imediatamente todos os reféns que existem na faixa de Gaza e pediu para que Israel continue tomando cuidado, todo o cuidado possível, para não atingir os civis da faixa de Gaza. Então, assim, uma decisão histórica, bastante positiva para Israel, bastante positiva para todos aqueles que são sionistas, e isso afronta ainda mais, isso reforça ainda mais o pedido do genuíno, antissemita, racista, e que, inclusive, eu fiz uma denúncia, uma queixa-crime contra ele, que demonstra, essa decisão da corte interamericana demonstra que genuíno estava errado, que Lula está errado, e que o Itamaraty tem feito um papel ridículo de anão diplomático. Essa questão de tentar cortar relações com empresas judias, etc., isso vai por água abaixo, e, obviamente, foi uma grande vitória para todos nós, grande vitória para nós que somos de direita, que somos sionistas, que apoiamos o Estado de Israel, e que sabemos que Israel, numa guerra como essa, tem feito todo o possível para não atingir os civis, e, gente, ficou muito mal para a África do Sul e para o Brasil, que, infelizmente, assinou essa demanda. Nós vamos, então, insistir mais ainda na denúncia que a gente está fazendo contra o genuíno, que, inclusive, não fomos só nós, A CONIB também fez isso, que é a confederação israelita, e parece que o Kim Kataguiri também, deputado de São Paulo, também entrou com uma queixa crime contra o genuíno. Então, isso só reforça mais ainda a fala racista, antissemita e criminosa do genuíno, e, claro, a atitude antissemita do então presidente Lula em assinar esse tipo de documento com a África do Sul, tá bom, pessoal? Isso é uma grande vitória para nós, é uma grande derrota para o presidente Lula, e, obviamente, claro, a gente acaba ficando um pouco mal na história, porque quando um presidente do país assina algo como esse, as pessoas podem ficar achando que somos todos nós, né? A voz está estranha porque o Instagram está fazendo alguma coisa que piora a minha voz, eu não sei o que é, tá bom, gente? Mas essa é uma notícia. Quero dizer para vocês que eu estou trabalhando em todo o recesso para apresentar uma PEC, aliás, duas PECs, né? Uma PEC que vai limitar os poderes do judiciário, principalmente da Suprema Corte. Eu não vou falar ainda com detalhes para vocês, porque eu quero apresentá-la primeiro, pegar todas as assinaturas primeiro. E uma segunda PEC, que é a do voto em urna eletrônica, com impressão do voto e contagem pública dos votos, tá bom? Mais ou menos como é na Argentina atualmente, tá, pessoal? Então, agradeço a vocês o carinho. Por favor, divulguem esse vídeo para que a gente mostre para a maior parte das pessoas qual é o lado certo dessa guerra, né? Que Israel tem feito todo o possível e que, se Deus quiser, eles vão eliminar o Hamas à face da terra. E isso vai ser considerado a verdadeira liberdade para o povo palestino. Um grande abraço a todos.